A entrada principal de Curuçu, Corrego do Chumbo, invadiu mesmo, já levou a primeira ponte, essa aqui é a segunda ponte, já entraram na cidade, lá no fundo, naquele branco lá, é a segunda ponte do Corrego do Chumbo, ali ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, a ordem de confecções aqui, ó. Caraca, já vim aqui pra dar uma assistência, e a água não...